E aí, seu menino, tudo bom, seu menino? Olha, seu menino, faz tempo que ela não tá aqui, mas agora ela tá aqui. Quem, quem tá aqui? Quem, quem, quem? Eu, né? Buxuda! O Kézia é super guio. Gente, é o seguinte, ó, Kézia veio aqui pra dar uma notícia maravilhosa. E é? É maravilhosa. Seu menino, você que tá aí, seu menino, a gente vai começar um bate-papo aqui muito legal com o Kézia é super guio. Entendeu? Kézia agora tá... Como eu disse, a gente vai falar com ela que ela tem uma notícia super bacana pra você interagir conosco e tem promoção no ar, tá bom? Bom, antes disso, você já sabe, né? Você tem que se inscrever aí no canal, você que não é inscrito. Compartilha, deixa o joinha e comenta que a gente vai conversar com a dona Buxuda do momento. Vocês vão conversar com a nova mamãe do momento, né, gente? Eu acredito aí que pra muitos desse canal, era esperado, né? Pelo menos lá no meu canal, o negócio aparecendo. Pelo menos lá no meu canal, muitos de vocês que me seguem lá também, gostaram. Nossa, amaram a notícia. Pera aí que ela tá se mexendo, aí eu não consigo nem... Amaram a notícia e eles falaram assim, já estava mais do que na hora de vir um sabido ou uma sabida. Ah é, a gente não sabe ainda se é menino ou se é menina, hein? Mas olha só, você que tá afim de presentear essa criança que tá pra vir... A gente não combinou que o presente era pro menino? Mal de grávida, eu tô sensível. Não, eu tô sensível, eu tô sensível. Eu tô sensível. Sensível, sensível o que que é? Você se abaixa, o que que é? Também. Às vezes nem se abaixa, seu menino. Seu menino, tô sofrendo, ó. Já tô ligando o motor. Entendeu? É verdade, às vezes ela rai pra São Carlos sem ligar o... Sabe? Só pega o... E você nem precisa, não vai pedir um buchinho, né? Seu menino é o seguinte, ó. Tem uma caixa postal pra você enviar lembrancinhas. E é uma oportunidade pra você que tem um comércio, pra você que tem uma empresa ou um pequeno negócio. Tá afim de enviar, então. A gente vai falar da tua empresa e pôr o teu produto aqui gratuitamente. É uma troca, né? Tu presenteia o menino ou a menina. E aí a gente vai divulgar tua empresa, o teu comércio, sei lá o que que tu vai fazer. Inclusive eu já ganhei um presente. Ah, tu já ganhou? O bebê já ganhou um presente. Ganhou o quê? O kit do chá revelação. O kit do chá... O quê? É o menino ou é o retrato? Eu não sei. Só que eu ainda não vou divulgar o nome da empresa que eu não recebi. Mas vai me anunciar o que vai mandar. Eu nunca entendi esse negócio de revelação. O que que é? Vai tirar o retrato do menino? Não, na verdade é assim. O chá revelação é quando a gente não sabe o que é. E aí uma pessoa da família vai lá com a gente na ultrassom. Aí o médico fala pra ela se é menino ou menina. E ela guarda o segredo até o dia do chá revelação. Aí no dia que a gente ainda tá vendo se a gente vai fazer uma live, né? Aí que será revelado. Mas no nosso caso, como eu já fui na ultrassom e eles não mandam o resultado por e-mail, devido, né, os tempos em que estamos vivendo também, não pode entrar muitas pessoas no consultório. O Djalma vai ser o único que vai aguardar pra esperar o chá revelação. Porque eu vou saber o que que é. No nosso caso, diferente de qualquer canal que você assistiu, nós vamos ter o Dídeo revelação. Dídeo? É, é, porque chá eu não tomo chá. Mas nós vamos fazer o Dídeo revelação. Pô, ó, gostei, Dídeo. Entendeu? Vamos fazer a Dídeo. Aproveita pra me dar o bolo também. Nós vamos fazer o Dídeo revelação. Atenção, Cleia, atenção, Paula, atenção, Iago, Flame, atenção, marketing da Dídeo. Pode ser, pode ser. Nós vamos fazer o Dídeo revelação. Vai ser o Dídeo revelação. Pode ser o café revelação. Não, café revelação só se for o café da Dídeo. Cadê o café da Dídeo? A partir aqui, olha, Cleia, já tomou o café da Dídeo. Pronto, se não for chá, a gente faz o café revelação. Eu acho que combina mais. O que combina mais é com o Dídeo. Café, gente, olha, é muito bom. Então eu recomendo a vocês, quando vocês entrarem no site pra pedir o refrigerante, peça o café também que vocês não vão se arrepender. Eu vou ver se tem ali, vai falando. Olha aí, seu menino, olha aí. Dídeo.com.br, você já pede pra tua cidade, pra tua empresa, teu comércio, e automaticamente você precisa conhecer os produtos da Dídeo, que tem o café dos refrigerantes Dídeo. Olha aí, seu menino, café da Dídeo. Gente, olha o cheiro. Muito bom. Tá um cheiro aqui, entendeu? Gostoso. Melhor do que qualquer cheiro que eu tô assistindo ultimamente aqui em casa. Rapaz, mulher, essa sensibilidade dela. Rapaz, tá sensível demais. Qualquer coisa, para, mulher. Mas olha, então, a novidade é o seguinte. Quer mandar um lembrete da tua empresa. Ah, tá difícil e tal, não sei o que. Tu gosta do nosso produto? E a gente vai anunciar o teu produto também, gratuitamente, você mandando uma lembrança pra cá. Mas é uma lembrança grande, que é um menino grande. Inclusive, a gente fez a caixa postal a pedido do público. Do público, do canal da Kézia. Se você não conhece o canal dela, vou colocar o link aqui na descrição, pra você do Facebook, pra você do YouTube e pra você também do Instagram. Mas eu já vi em comentários aqui também, que algumas pessoas falaram que já estavam mais do que na hora da gente fazer uma caixa postal. Oxi. Não foi só lá do meu canal. Então vamos lá. E qual é a caixa postal? Você sabe de qual? Não. E como é que a gente vai anunciar a caixa postal se tu não sabe, mulher? A gente vai colocar na descrição, porque não vai adiantar nós falar. Aí o que vai acontecer? Pra você não se esquecer, toda vez que você assistir os nossos vídeos, você corre lá na descrição, que o endereço da caixa postal vai estar lá bonitinho pra você não É porque tem uns cavalo, uns animal, que fica perguntando como é que manda vídeo pra vocês. Cara, você tem que ler aqui embaixo, aqui embaixo no vídeo, aqui embaixo. Embaixo do vídeo tá a caixa postal, tem tudo, como você envia e-mail, como você fala com a gente, aqui. E agora você pode mandar, então direto pra Kasia Supergirl aí, você manda pra ela o brinde, o presente que você quer pra criança, não importa. A gente vai acabar divulgando a tua empresa também aqui no canal. Eu sou mais gentil, gente. Se vocês quiserem, pode mandar pra família toda. Lá no meu canal, eu já não sei, ó. Tem eu, tem o Djalma, tem o Pedro. Tem o Robson! E tem os elementos X, aqui em casa são três elementos X. Robson! E agora tem o Mini Elemento também, que tá crescendo. É, Gua... Eu e Mini Elemento, não sabe se é um Elemento ou é Elementoa, né? É o Elementoa. Elementoa, como é que sabe? Gente, virou uma discussão no meu WhatsApp e no meu Stories. O que você acha que é? Um Elemento ou uma Elementoa? Coloca aí nos comentários, porque, olha, o que deu, eu postei lá no meu Instagram, mostrando a minha barriga, como está o processo do crescimento. E todo mundo falando, essa barriga é barriga de menina. Menina, menina. E aí... E nós vamos fazer uma loteria, então. Se você acertar, se é menino ou menina. Quem acertar, a gente vai procurar aqui nos comentários, a gente vai entrar em contato com você. E aí a gente vai mandar pra você o que a gente manda. Boné do programa. Pronto. A gente manda boné. Pra que um presente? Boné pra tu. É, um boné. Tem tanta gente que manda lá no Instagram. Como eu faço pra ganhar o boné? É simples. É simples. Coloca aí no comentário, bora se interagir. Interagir. E fala, se é o que você acha, é menina ou menino? Menino. Se você acertar... Menina. Eu já falei pro Djalma que é menino. Menina. É menino, é verdade. Menino. Você tem toda a liberdade, então, pra estar colocando... E a gente vai fazer um próximo vídeo também, uma loteria com você, que se você escolheu o nome, não vale agora. Não vale agora, só no próximo vídeo. Aí se for um nome bonito, porque tem muita gente que... O Pedro já escolheu. Qual é o nome que o Pedro escolheu? No próximo. Ah, então no próximo vídeo. Que esse aqui é o nome bíblico. Como já tem todos os nomes, a gente vai botar. Se for um menino, vai botar o nome dele de bíblia, né? Que aí já é o nome todo, né? Nossa. Bíblia, entendeu? Bíblia. Bíblia. Não, se for uma mulher, é bíblia. Se for um menino, é bíblia. Não, você disse que... Você falou que poderecionou o testamento, o velho testamento. O testamento, é. Um dos dois, pronto. Porque ele disse que... Porque já colocaram todos os nomes. Já colocaram. Então, para não colocar um nome só, a gente coloca logo o nome de bíblia. Não é, gente. Porque, tipo assim, eu acredito muito no nome. Eu acho que o nome tem poder. Então, às vezes a gente coloca um nome na criança e a gente não sabe nem o significado daquele nome. É verdade. E às vezes aquele nome traz tanta maldição para a sua vida, para a vida da criança, e você não entende. Aí depois que você vai ver... Vai ver. Vai pesquisar. Pesquisar. Lê o significado daquilo. Lê. Você vai se dar conta da burrada que você fez. Burra. Então, assim, eu penso muito bem. Pensa. E como eu fui criada na igreja, então eu quero muito, assim, um nome bíblico. Bíblico. O do meu primeiro é bíblico. Bíblico. O teu nome é bíblico? O teu nome é bíblico? O do meu primeiro, filho. Eu não lembro nem o apóstolo. O nome dele é... O nome dele é... Não, o nome do Pedro. Ah, o Pedro? Ah, Pedro. Lembrou? Pedro disse, vai, eu também vou. É? Então, assim, sintam-se à vontade, tá? Se vocês souberem qualquer nome bíblico. 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 Vocês podem estar deixando aí nos comentários também. Eu poderia colocar, em homenagem à escola, na infância, eu não sei. Eu colocava um nome de escola, por exemplo, capa dura, porque eu era doido pra ter um caderno capa dura. Você sabia que na sua idade você pode mudar teu nome? Você tem toda a liberdade pra mudar teu nome. Por que você não coloca capa dura? Colocar nos outro ele quer, mas... Lógico, nos outro. Nos outro. Vou colocar o nome nos outro. Nos outro. Vamos mudar o nome dele, ele não quer, não. Então, presta atenção. Aqui na descrição tá a caixa postal. Se você quer uma mídia, quer uma propaganda gratuita pra tua empresa, pro teu negócio, manda o produto. Ah, mas eu tenho um mercadinho. Manda uma cesta básica. Nossa, eu sabia. Que exagero. Eu tenho uma bicicletaria. Mande uma bicicleta nova. Não vem com o negócio de quadro. Não. Vem com o negócio de quadro raspado, não. Que eu vou ligar, é 190, assim. Agora, se você tiver uma farmácia, pode mandar leite, não. Só a gente que é cara. Leite o quê? Leite, não. Caras e senhores, então tá aí o nome, o número da caixa postal. Eu não sei direito como funciona. Eu sei. Da Céssia Supergirl, pra você mandar presente ou qualquer coisa aí. Pra Céssia, tá a caixa postal aqui na descrição, pra você no Facebook. Compartilha o vídeo pra mais e mais seguidores, que tá com problema. As plataformas estão com problema, seu ministro. Se você não tá recebendo notificação, clica no sininho. Ah, mas tá clicado. Clica e desclica. E clica novamente, pra você receber mais informações e mais vídeos. E compartilha, pra mais e mais pessoas participarem conosco. E a gente continuar fazendo o vídeo pra você, porque vai começar a guerra do sexo, a guerra do nome. E assim sucessivamente. A gente vai falar com o Céssia, que tá... Se você quer acompanhar como é que tá o crescimento, como é que tá a buchuda nesse momento. Porque nesse momento a buchuda tá sensível, seu amigo. Tá sensível, né? Porque não tem cheiro. Rapaz, a mulher tá feia. Gente, uma outra coisa também. Se vocês gostarem desse tipo de conteúdos, acompanhem o canal do Djalma. O meu também. O meu também. Porque eu vou gravar vários vídeos pra esse canal. Esse canal. Mostrando o Djalma trocando o bebê. Trocando... O quê? É. Vou trocar com... Mas peraí, eu fiz. Peraí, peraí, eu fiz e vou trocar com o bebê com os outros. Não entendi. Olha, se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, quiserem vlogs a partir de agora nesse canal. Assim que o bebê nascer, vou fazer vlogs pra esse canal. Djalma trocando, colocando pra rotar. Coloquem nos comentários o que que vocês acham. Vocês acham que ele vai ser um paizão? Eu já tô com medo da cirurgia. Porque ele não aguenta ver sangue. Só que eu já falei pra ele. Ele vai ficar lá na sala. Acorda, levanta. Acorda, levanta. Porque eu não vou ficar lá sozinha, né? Então... Senhoras e senhores. Já começa aí. Fortes emoções. A caixa postal tá aqui na descrição. Se inscreve no canal da Kezia Supergirl também. Que ela diariamente, ela faz vídeos, ela faz vlogs. Vlogs. Mostrando pra você. Passando passo a passo como é que tá o dia a dia dela, tá bom? Deixa o joinha, o like, compartilha. Ajuda a gente te ajudar também. Falou? Um abraço e até a próxima, seu menino! Vem, 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 fala pra mim. Vem, 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 vem que eu quero ouvir. Fala que no fundo você ainda gosta de piquinho. Uh, oh, oh. Vem, 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 fala pra mim. Vem, vem, vem que eu quero ouvir. Fala que no fundo você ainda gosta de piquinho. Uh, oh, oh, oh. Vem. Vem, 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 fala pra mim Vem, 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 que eu quero ouvir Fala que no fundo você ainda gosta de viking Vem, 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 fala pra mim Vem, 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 que eu quero ouvir Fala que no fundo você ainda gosta de viking Vem, 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 vem